Música Bem vindos ao Marcha do Précio Especial No programa de hoje eu vou falar sobre o Surfista Prateado Edições especiais do personagem Todas escritas pelo Stan Lee Na verdade são duas edições que eu vou falar Todas escritas pelo Stan Lee E com desenhistas diferentes Desenhistas confidados Uma é o Mabis com Surfista Prateado Parábola E a outra é o Surfista Prateado Os Escravistas ou The Enslavers Do Keith Pollard Essas duas edições Essas duas histórias já foram lançadas no Brasil Parábola, que está a edição da Panini Mas já tinha sido lançada pela Abril E a do Escravistas Essa aqui é um encadernado em inglês Mas a editora Abril Também tinha lançado Numa daquelas coleções no início dos anos 90 Bem, esses dois desenhistas Tanto o Mabis quanto o Keith Pollard São duas pessoas super importantes no meio dos quadrinhos Eu acho que para além do meio dos quadrinhos O nome verdadeiro do Mabis é Junjiro Embora seja mais conhecido por Mabis Por causa da ficção científica Mas ele começa com o Wester Com o Blueberry Que passou por vários Ele foi xerife, mas foi várias coisas Nesse cenário de Velho Oeste Mas é um autor Que vai influenciar a segunda metade do século XX Com a sua arte Com o seu design de personagem Design de mundo Ele é uma das principais figuras Para criar todo o design de Alien, por exemplo Ou do Quinto Elemento Um outro filme que ele participa é Tron Filmes completamente diferentes um do outro Com mais cor, menos cor Com mais neon ou menos neon Que influenciaram toda uma geração De novas produções no cinema E o Mabis nos quadrinhos Fazendo participações E fazendo... Servindo como referência para vários desenhistas Dessa história parábola Ele tem o... A gente percebe o traço dele Muito legal Existem alguns traços identitários Do autor Na criação No rosto dos personagens Principalmente Mas acho que a grande... O grande trunfo do Mabis É a criação de vários universos Principalmente com o Inkao e a Zark Que foram lançadas aqui no Brasil também E aqui ele está meio que preso No universo já criado da Marvel E tem até essa edição da Panini É muito legal Que tem uma parte de extras Tanto com o Stan Lee Falando sobre como ele era fã do Mabis E depois conseguiu fazer uma história Junto com ele Num encontro fortuito Numa... Numa Comic Con da vida Quanto o Mabis faz Um extenso making of Não só sobre a arte Mas falando como foi a relação dele Com o Stan Lee Para criar essa história E foi... Isso complementa bastante Essa história Do... Do surfista prateado Foi lançada originalmente nos Estados Unidos Em duas partes Em 1990 Enquanto no Brasil Foi lançada em 1992 Na edição 14 da Graphic Marvel Da Editora Abril Como eu tinha mencionado Ela é uma falsa graphic novel Porque ela foi lançada originalmente Como minissérie E assim como o nome Parábola Ela vai remeter muito... A palavra Parábola Remete muito à Bíblia Não é uma palavra exclusiva dela Mas é uma palavra que sempre vai Fazer a gente se lembrar Desse livro histórico que a gente tem Na nossa história principalmente ocidental O enredo vai discutir justamente O papel divino do Galactus E com o que ele pode representar Para a humanidade Inclusive Influenciando Palavras que o Galactus Solta quando ele chega Na Terra Influência Influencia a sociedade De forma a gerar Completo caos Enquanto o surfista prateado O ex-aralto dele Estava vivendo como um mendigo Entre os humanos E é ele que tenta resolver A situação Uma das coisas mais interessantes Nesse embate Nesse enredo de Parábola É mostrar como a humanidade Ela é um... Representa um dos maiores inimigos Para ela mesma Para a própria espécie Com um líder religioso Assumindo o papel de profeta de Galactus E aí como se ele soubesse Ele tivesse o dom da verdade E o que ele interpreta O que o Galactus pensa E o Galactus está simplesmente parado No meio de uma cidade E aí isso vai ascender Uma sociedade fundamentalista Fundamentalista religiosa principalmente Uma ditadura cega E o surfista prateado Tenta reverter a situação Gostei Achei interessante A forma como Os dois autores trabalharam Essa dupla Essa dupla Que é um assassino Uma força da natureza E o seu arauto A pessoa que vem Avisar sobre o perigo Daquela força da natureza Daquele furacão Que está chegando Do vulcão Que vai explodir Desse devorador de planetas É uma história que se passa Anos depois Do Galactus ter falado Não, não vou atacar a terra E aí o surfista prateado Até Confronta ele Pô, você falou que não ia vir mais Comer a terra Como assim? O que você está fazendo aqui? Não, não estou fazendo nada Cheguei aqui A terra vai se autodestruir Por si só E aí depois Eu como os restos É mais ou menos Esse o plano Do Galactus Até para se vingar De certa forma Do surfista prateado A outra história São os escravistas Não é O Galactus até faz Uma participação Breve Aqui no início Encontrando uma sonda A Voyager 3 Que foi enviada Pela humanidade No espaço profundo Para tentar mostrar O que é a humanidade Para esses alienígenas Que um dia Podem vir para cá Ou não E é justamente isso Que vai trazer Os escravistas Que é esse Planeta Nave Optagonal Com vários Dados de 10 lados Acho que é decagonal Vários dados de 10 lados Um grudado no outro O artista aqui A gente já percebe Bastante diferença Muito mais Próximo do que a gente tem No universo Marvel Dos anos 70 e 90 O Keith Pollard Ele representa A arte básica A arte básica Da Marvel Nos anos 90 Nos anos 70 e 80 Não à toa Ele é convidado Pelo Stan Lee Para fazer o manual De desenho Basicamente Dos anos No início dos anos 90 O guia de desenho Para os outros artistas Essa revista Originalmente Foi lançada Em 1990 Em um formato só Nesse formato Graphic Marvel Que tem uma história Completa E depois no Brasil Em 1992 Na edição 14 Da Graphic Marvel Da editor Abril A surfista Prateado Parábola Eu confundi Na verdade Ela é de 1988 Como minissérie mesmo Isso aí estava certo E aqui ela foi lançada Na Graphic Marvel Número 11 Em 1989 Depois desse volume aqui Em 2013 Pela Panini Mas voltando Para os escravistas Aqui a gente tem Justamente Essa raça alienígena Que é dominada Por um grande ditador Que chega em outros planetas E começa a Ele não quer o planeta em si Mas ele quer a população Desse planeta Que serve tanto como escravo Como alimentação Para criaturas Que ele tem No seu planeta Aqui está o ataque Que ele faz Enquanto o surfista Prateado estava fora do mundo Ele voltou para Zenlar Para procurar pistas De onde está A população de Zenlar Que o planeta Está completamente abandonado E desértico Ele virou um pedaço De terra Boiando No meio do espaço E aqui a gente tem Um roteiro Falando sobre solidão Como o poder Corrompe a melhor Das intenções Teoricamente Esse escravista Ele é Mega Hiper poderoso Porque ele detém O poder De todos aqueles Que ele escraviza E assim Ele consegue Libertar outros mundos Inicialmente Era essa a ideia Mas com o tempo Esse poder absoluto Corrompeu Absolutamente E aí ele resolveu Se divertir Conquistando Mundo Após mundo A história É bem chatinha Além da história Ser chata Ela é completamente Incoerente Com o universo Que ela faz parte Seria muito melhor Que a história Admitisse O que aconteceria Se não existisse Super-herói na Marvel Apenas o surfista Prateado Ou que essa história Passasse mais no futuro Talvez Assim como é Parábola Porque em ambas As revistas Mas Parábola A gente ainda Aceita A forma como ocorreu Mas em ambas as revistas Não aparece outro super-herói Ou melhor Em Escravistas Aparecem Vários heróis da Marvel E eles são subjugados Como se eles não fossem nada E não importa Se é o Capitão América Ou o Demolidor O Homem-Aranha O Thor Ou o Hulk Não importa o nível de poder Eles perdem Assim Sem o mínimo de esforço Do vilão Que aparece Desse grande escravista O senhor Desse Desse planeta Nave Que chega à Terra Então essas incoerências Ligado A uma comemoração Do cientista Que criou a Voyager 3 Que logo que o Galactus Encontra a sonda Ele manda ela embora Joga ela fora E aí ela acaba sendo Pega por esse grupo Essa planeta Esse planeta Nave Dos escravistas E assim que eles sabem Que a Terra Pode ser conquistada Eles vêm pra cá E conquistam a Terra Mas antes disso Eles Os escravistas Esse planeta Esses alienígenas Eles mandam uma mensagem De volta Chega na Terra Por causa da Voyager 3 Eles ficam só Super felizes Porque fizeram contato Com raças alienígenas Poxa Eles fazem contato Com raça alienígena No mínimo Desde a Segunda Guerra Mundial Existe o Namor Por exemplo Que pode não ser alienígena Mas ele tem um nível de poder Extremamente alto O Tocha Humana Que pegava fogo E já tinha passado Por guerra A guerra Chris Kru Por exemplo O Capitão Marvel Faz parte Dos Vingadores Então O contato Dos humanos Com os alienígenas Ele é corrente E é um grande É um grande Comemoração Aqui não faz O menor sentido Que isso ocorra Num planeta Num planeta Do universo Marvel Nem do universo DC Então Isso me pegou Eu já não estava gostando Achando chatinho E essas incoerências Dos heróis Sendo subjugados Muito fácil Ou dessa comemoração De contato Com vida extraterrestre Sendo que É mais que claro Que isso existe Pelo menos Nesse universo Marvel Foi Conspirando Para eu não gostar Da história A arte Em compensação É muito legal Ela tem Não só o traço Característico Dos anos 70 80 Mas essas cores Muito fortes Muito Evidenciando muito Os personagens Elas são Um contraste Bem alto Característico Das revistas Dessa época Gostei da arte Gostei da arte Dos dois Mas a história A história De escravistas Achei fraca Achei ruim Na verdade A história De parábola Achei interessante Mais longe De ser O Mebis Que a gente conhece Das outras Obras dele Essas duas Graphic Novas Essas duas Histórias Especiais Do surfista Prateado Com Stan Lee Escrevendo E desenhistas Diferentes Desenhistas Convidados Fazendo Desenhando A história Elas fazem parte De uma trilogia Na verdade Uma trilogia Involuntária Mas existe Uma terceira Edição Que foi desenhada Pelo John Buscema Que traz Uma trama Do surfista Prateado Com o Mephisto Eu não sei Como que ela é Mas ela foi Publicada aqui no Brasil Na Graphic Marvel Número 9 Em outubro De 1991 Então ela é a segunda A segunda publicação Nos Estados Unidos Foi na edição 38 Da Marvel Graphic Novel Em 1988 Eu já falei isso Na mesmo ano De parábola Então assim Ela Assim como Os Escravistas Nunca foi Republicada Aqui no Brasil Não sei se vale a pena Pelos Escravistas A revista do Keith Pollard Acho que não vale a pena Não é uma história Boa para ser publicada Parábola Tem o seu Chamariz Do Mebis Mas O Keith Pollard Não é tão Conhecido Para conseguir vender A revista E o John Buscema Não é tão Aclamado Assim Para conseguir Que a Panini Traga e consiga Bastante Bastante Leitor Não sei como é a história Espero que seja melhor Mas pelo andar Da carruagem Dessas duas Não me animou tanto Mas enfim Esse foi o vídeo Sobre o surfista prateado As edições especiais Do Stan Lee Convida Com o surfista prateado Parábola E escravistas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gáudio Comentem aqui Se vocês já leram Essas histórias Leram outra Do John Buscema Não leram A gente conversa Os comentários Compartilhem o vídeo Ajuda bastante Se compartilhar Me sigam no Instagram No arroba Presto Gáudio Onde falo sobre filmes e séries E se vocês puderem Ajudar Quiserem ajudar mais Entre pelo link Da Amazon Para fazer qualquer compra De um sabonete Como dizem Até um computador Tudo que for vendido Pela Amazon Entrando por esse link Vai ajudar bastante O canal A poder trazer Outras revistas A comprar Outras revistas Para trazer para vocês Em vídeos como esse Então Eu vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos